Sim, está na hora. Quero experimentar esse sopapo. Este é um triste momento. Segure bem seus dentes. Já chega! Não diga que não lhe avisei. A decepção que você vai sentir, também sinto. Prontinho. Como prometido, vitória banal para mim e meu sopapo. Ainda invencível. Por que, Deus? Volte se quiser outra provinha da minha vitória interminável. Sei que eu não quero. Cuidado. Meu punho já quebrou muitos sorrisos. Não é engraçado. Ei, eu voltei. Entendo. Imagino que queira ver o sopapo. Sim, está na hora. Quero experimentar esse sopapo. Este é um triste momento. Segure bem seus dentes. Sua hora chegou! Ah, cansei. Prontinho. Como prometido, vitória banal para mim e meu sopapo. Ainda invencível. Por que, Deus? Volte se quiser outra provinha da minha vitória interminável. Sei que eu não quero. Cuidado. Ei, eu voltei. Entendo. Imagino que queira ver o sopapo. Sim, está na hora. Quero experimentar esse sopapo. Este é um triste momento. Segure bem seus dentes. Esteja comigo, senhor. Ah, cansei. Ah, cansei. Prontinho. Como prometido, vitória banal para mim e meu sopapo. Ah, ainda invencível. Ah, ainda invencível. Por que, Deus? Volte se quiser outra provinha da minha vitória interminável. Sei que eu não quero. Se você quer o sopapo, saiba que vai arruinar sua vida. Já arruinou várias. E aí, eu voltei. Entendo. Hum, imagino que queira ver o sopapo. Sim, está na hora. Quero experimentar esse sopapo. Este é um triste momento. Segure bem seus dentes. Sua hora chegou. Ah, cansei. Ah, o enlace foi o meu dia. Não diga que não lhe avisei. A decepção que você vai sentir, também sinto. Ah, cansei. Lá para o chão. Eu nunca fui vencido antes. Estou chocado. Pasmo. Nunca achei ser possível. Você deteve o meu sopapo. Você pode ter acesso ao tesouro que meu sopapo, lamentavelmente, me deu ao longo dos anos. Vários prêmios por esmagar crânios. Ah, me sinto liberto do meu legado. Agora posso viver a vida normal que sempre escapou de mim. Graças aos céus. Tomei a rest, Breton, to foot. Aqui é o teu nível. Vários prêmios. Saiba? Vamos lá.